Agora vamos falar de futebol, campeonato piauiense, o campeonato piauiense começou no sábado e nós vamos passar os gols para vocês, os melhores momentos aqui, primeiro de Ueiras e River, foi a partida da rodada, a partida da abertura da rodada, vamos lá para Ueiras e River, o jogo foi 1x1 e teve confusão lá rapaz, confusão, porque o segundo gol do Oerense, você está vendo aí, o River saiu na frente do placar, está certo? O River saiu na frente do placar e o Ueiras foi buscar o empate, com um gol muito polêmico já no finalzinho aí do segundo tempo, está certo? Lance duvidoso, mas aí ficou no 1x1, o jogo foi lá em Ueiras, está certo? Na primeira capital, você está vendo o primeiro gol aí, batida bacana aí, o goleiro levou sorte, bateu no travessão, mas a bola voltou e o atacante completou para o gol, está certo? E agora você vai ver aí o gol do Oerense, do Cachorro Louco, o gol foi marcado pelo Sávio, a bola sobrou e ele completou para o gol, Sávio completou para o gol, empatando aí para o Oerense, mas aí teve uma polêmica, porque tinha um jogador ali na frente, que o Bandeirinha entendeu que estava atrapalhando a jogada, aí o árbitro chamou a responsabilidade para si e validou o gol, ficou nessa resenha aí, com um assistente, o árbitro chamou a responsa, disse que ele não interferiu na jogada e validou o gol. O assistente foi o Alisson Lima da Massena e invalidou o gol do time da Fé, após apontar a posição irregular de João Paulo, porém a correção do árbitro Diego da Silva Castro foi validado. E aí o gol foi validado, terminou um a um, jogo aí polêmico aí, na primeira capital, na capital da Fé, esse jogador aí, o juiz entendeu que ele não interferiu na jogada, ele estava em posição irregular, mas o jogo seguiu e um a um, com o River e o Weiras lá na capital da Fé, tá certo? O outro jogo da rodada, vamos para Parnaíba e Fluminense. Parnaíba e Fluminense, jogo de muitos gols, lá em Parnaíba, e o Fluminense meteu 3x0 aí, 3x0 no Parnaíba, jogando muito, um futebol muito bacana, o Fluminense aí que vem chamando a atenção aí pelos investimentos, né, recebidos, e o Fluminense aí sapecando 3x0 em cima do Parnaíba, e se firmando na liderança do campeonato piauiense, tá certo? Fluminense aí de Teresina, Fluminense do Piauí, que tem crescido bastante aí na categoria de base no futebol profissional, 3x0 o Fluminense, fora os ameaços aí em cima do Parnaíba, então Fluminense aí fazendo essa grande exibição nos primeiros jogos, tá certo? É...